Minha gente, deixa eu abrir aqui junto com vocês, pedir pra loja, né? Pedi tudinho aqui de alfaiataria pra loja e vou mostrar aqui pra vocês. Já gostei, pedi mais choquinho de linho, pedi umas calças, pantalona, pedi um pedido um pouquinho essa semana, mas só tá aí. Minha gente, deixa eu mostrar a sua cidade aqui pra loja. Trouxe esse shortinho, ele é todo alfaiataria, um tecido maravilhoso. Mostra aqui os detalhes. Aí ele já vem com o cintinho de corrente. Olha os detalhes dele, gente, é um tecido maravilhoso, o acabamento é perfeito. E olha que lindo, aí o shortinho eu pedi esse e pedi ele no preto, olha que lindo preto. Aí veio esses dois, olha que coisa mais linda. Aí o shortinho eu pedi os dois, essas duas cores. Quem está em alta, pra quem está procurando, eu pedi as calças carbo. Deixa eu vim pra aqui pra mostrar pra vocês. Olha que linda, ela é pantalona, eu pedi a pantalona, né? Ela é pantalona, tem os bolsos nas laterais. E olha que linda, gente, essa. Eu pedi a pink e pedi a preta também. Olha só o preço maravilhoso, minha gente, ó. Aí a calça carbo, pantalona, eles têm essência pantalona também, mas achei muito linda essa. Aí eu pedi a preta e a rosa. Mais shortinho, eu pedi esses shortinhos, gente, é um preço maravilhoso. Esses aqui eu revindo a R$55 aqui na loja. E ele é no Lio, como vocês estão vendo. Ele é um preço muito, muito bom. Esse daqui sai a R$25,00, no Lio, tá? Ó, e na parte de trás ele tem zíper. E já vem com esse detalhezinho que é um cinto, que é maravilhoso. Achei muito lindo. E ele veste muito, muito bem. Então veio esse modelinho aqui, que é de R$25,00, né? Que ele é no Lio. Eu pedi esse também, que é no tamanho G. Aí ele é bem maior, mas é o mesmo modelo e também é o mesmo valor. R$25,00 direto da fábrica, tá? E ele tem o zíper aqui na parte de trás. Olha que lindo. Aí veio esse também. Shortinho, eu pedi mais esses. Pedi esse daqui também, que é short e saia. Ó. Que lindo. Por dentro ele é shortinho e na parte de cima, short e saia. Olha só. Eu pedi esse também. Preço maravilhoso. E de calça, eu pedi essa aqui também, que é uma calça de alfaiataria pantalona normal também, ó. Pedi essa daqui. Tá bem amassadinha, que eu acabei de tirar. Mas olha que linda. Aí eu pedi essa e pedi uma branca nessa aqui, que tá super em alta, ó. Essa branca aqui, ó. Que essa já é no tecido duna. Olha o tamanho da calça. Vem pra lá, acho, na parte de trás, ó. Bolso. E já vem com esse detalhe aqui. Olha que linda. E ela é pantalona também. Então foi isso, gente. As minhas comprinhas dessa vez, ó. Deu muita coisinha. A qualidade é surpreendente. Poxa aqui, vai ficar. Olha a qualidade das peças. Olha o linho. Maravilhoso. Meus amores, deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês. Esse fabricante, ele é lá de Pernambuco, tá bom? Fabricante super de confiança. Já tem uns três anos que eu trabalho com eles. Compro bastante. As peças são peças a partir de 18, 17 reais. Tudo é alfaiataria, com melhor qualidade. Acabamento, assim, perfeito. Como eu mostrei aqui bem direitinho pra vocês. Esse fabricante, ele faz parte da minha lista de fornecedores. Mari, como que eu faço pra comprar desse fornecedor também? As meninas aí, que já são as clientes, né? Que já compraram a lista, é só entrar em contato pelo WhatsApp que vocês adquiriram. E pedir. Mari, manda pra mim qual é aquele fornecedor que eu mando pra vocês, tá bom? E quem não tem, é só entrar em contato nesse WhatsApp aqui. Pra vocês adquirirem a lista e ter acesso a não só esse fabricante, mas vários outros fabricantes. Que são precinho maravilhoso. Peças que são aquelas direto da fonte. Aqueles tesouros que todo lojista tem que ter, né? Então é isso. Pra vocês que quiserem, é só chamar. Que a gente atende vocês lá no WhatsApp. E também já mandamos a lista por lá.